Donas de casa de baixa renda já podem ter auxílio-doença e maternidade e até aposentadoria. Tudo isso com uma contribuição de pouco mais de R$ 31,00 por mês. Hoje, mais de 280 mil donas de casa têm direito aos benefícios da Previdência. Há quatro anos, Francisca tomou uma decisão. Abandonou o emprego de governanta e decidiu se dedicar exclusivamente às atividades do lar. Preocupada com o futuro, a dona de casa continuou fazendo as contribuições para a Previdência Social. Mas o valor de R$ 128,00 ao mês pesou no orçamento da família. Tem momentos da vida da gente que um valor desse é uma coisa que parece insignificante para muita gente, né? Mas para mim era tudo. Um valor altíssimo. Porque ou pagava a luz ou pagava a Previdência. A situação só mudou para a Francisca porque a Previdência Social também mudou as regras para donas de casa de baixa renda. Desde outubro do ano passado, quem não tem renda própria e realiza trabalho doméstico na própria residência tem direito a pagar uma alíquota de contribuição previdenciária menor. O valor equivale a 5% do salário mínimo, ou seja, pouco mais de R$ 31,00 por mês. Para ter direito ao benefício, é preciso que a família tenha renda familiar mensal de até dois salários mínimos e esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Assim como Francisca, mais de 280 mil donas de casa aderiram à Previdência Social. O número surpreendeu até mesmo o governo, que esperava atingir 200 mil inscrições até o final do ano. Elas sabem que a Previdência pode ser necessária para resolver a sua vida em qualquer momento. Além da aposentadoria por idade, quando ela completar 60 anos, ela tem direito ao auxílio doença, que é um benefício que ela recebe quando ela estiver doente. Ela vai receber o salário maternidade, pode gerar uma pensão por morte para os seus dependentes, seus filhos, seu esposo, caso ela venha a falecer. Além de outro benefício que não é tão comum, mas que pode acontecer com qualquer um, que é o auxílio reclusão. Mesmo com o valor reduzido da contribuição, as donas de casa vão ter direito a um salário mínimo quando se aposentarem. Com a primeira contribuição já paga, Francisca ganhou mais tranquilidade. Logo a princípio eu não acreditei, mas busquei e é verdade e estou muito feliz. Isso aí me trouxe uma paz e um conforto. Agora eu me sinto protegida.